Irmão, você tem certeza que é uma boa ideia fazer isso? Você vai pedir ela em namoro? Irmão, faz dois meses que eu tô com a Pathy, faz dois meses que ela tá me enrolando pra me beijar na boca. Cara, se ela... Se você pedir ela em namoro pra poder beijar, imagina pra ter... Uma vinheta, fazer um caminho em casamento em Madrid. Irmão, só que é o seguinte, sabe o que eu tô começando a imaginar? Vou até parar o carro pra te falar. Mano, eu tô começando a imaginar que a Pathy simplesmente tá comigo só pra fazer esses filmes naquele gordinho lá do André. Ah, mano, eu acho que você deveria tirar isso da cabeça, irmão. Ah, mano, mas não tem como, James. Como que eu vou tirar isso da cabeça, irmão? A mina não me beija na boca, ela fala que gosta de mim, ela fala que me ama no off, ela fala uma cacetada de coisa, só que na hora do vamos ver, ela fala assim, ai, tem que ser um momento especial. O que ela quer que seja especial? Ela quer que eu leve ela pra ver o jogo do Neymar, lá em Albilau? Em Albilau? Em Albilau? É o... Sei lá o nome desse tipo. Mas é caro, mano. Não, eu tô dizendo porque é muito caro esse lugar. Eu acho que... Olha, eu acho que assim, você tem que ter calma. É que o problema é que no off, tá? Se eu te conheço, e você ficar o dia inteiro com a cabeça nela. Tira a cabeça um pouco dela, irmão. Irmão, só que a parada é o seguinte. Chegou a hora. Dois meses já enrolando. Tá na hora de eu pedir o namoro. Por isso que a gente vai na casa agora. Eu vou ver como a gente vai preparar tudo. Eu já recebi a benção da mãe dela. Já recebi a benção do João Caetano. E chegou a hora de pedir o namoro. E chega. Ninguém vai mudar a minha cabeça. Tá, então pede ali no namoro, tá? Boa sorte pra você. Ai, cara. Como você é cabeçudo, sabe? A sua cabeça é grande, irmão. É grande. Você devia usar ela pra pensar. Mas você é cabeçudo. Cabeludo. Sem cabelo. Chegamos. Tá, tá. Cara, a Paty tá louca pra ficar comigo. Fecha aí o portão. Tá louca pra ficar com você. Tá, cara. Seguinte, eu vou entrar. Eu já encomendei buquê de rosa. Eu já encomendei tudo. Vai chegar aqui na casa. E, cara, eu sei que não tem muita gente na casa. Eu sei nem se tem alguém aqui na casa. Mas vai ser a coisa mais linda do mundo. E eu tenho certeza que o pessoal de casa que tava shippando tanto, tanto, tanto. Chegou a hora. Como eu prometi pra vocês, se meu último vídeo bata esse 15 mil likes e bateu, sempre a gente faz uma meta de like. Bateu. Chegou a hora de pedir a nem namora. Ai, Taspa. Meu Deus, mano. Fica solteiro, irmão. Você gosta de namorar, hein, cara? Eu gosto de namorar, cara. Mas não é namoro. Eu encontrei a mulher mais premium do mundo, Gê, irmão. Isso você tem que entender. A Patrícia é o meu sonho da minha vida, cara. É, o sonho da sua vida. Nem beijar na boca é beijar. Ai, desce aí do carro. Esse cara me dá muito trabalho, pelo amor de Deus, cara. Gê, irmão. Fala comigo. Deixa eu fazer um teste com você. Finge que você é a Patrícia, vai. Eu sou a Patrícia? É, você é a Patrícia. Tá, eu sou a Patrícia, vai. O que é isso? Ela vai falar assim, nossa, Tasso, você tá bem? Você tá bem, Tasso? Já comprei até buquê de flores. Pat, você aceita namorar comigo? Meio bom, meio... É, faltou a parte dos lábios, tem que molhar os lábios. Isso, molha os lábios. Agora sim. Tá, irmão. Eu tenho que pensar em alguma coisa que não seja cringe. Eu vou postar no YouTube o pedido de namoro, porque vai estar aparecendo na tela a última vez que eu pedi Eloy namoro, e não foi uma resposta muito legal dela, né? Inclusive, eu pedi namoro lá na frente do barco, e ela falou não. Mas, hoje é a vez que vai dar certo, né, Geimão? É, eu torço pra você. Cara, só que tem uma chance de não dar certo também, né? Não, não pensa negativo. Vai, já que você quer, pensa positivo. Mas, Geimão, a parada é o André. Aquele imenso... Aquela pizza. Aquela pizza tá enchendo o meu saco, porque agora ele tá chamando ela pra dormir. Vai estar aparecendo na tela. Basicamente, o André chamou a Paty pra dormir na casa dele, chamou a Paty pra morar com ele, e ele tá tentando atrasar todo o relacionamento. E como eles são casados e de igreja cristã... Eram casados. Eram casados. Tá vendo? Você tá pensando em coisa que eu não deveria, cara. Esquece esse cara. Aquele bolo de cheddar. Aquela bola de carne com bacon. Aquele pedaço de tênis 43 com chulé. Esquece isso, irmão. Você é o calvo. O táspio, quer dizer. É isso. Apaziada, eu vim falar pra vocês da Blaze, que é o melhor site do mundo pra você fazer as suas apostas. Fechou? Cara, pra você depositar seu dinheiro é muito fácil. Cliquei aqui no bonequinho, veio a aba de depósito, e tem muitos métodos pra você depositar seu dinheiro. Como Pix, PicPay, transferência bancária, Visa, Mastercard, qual você quiser. Mas o mais recomendado e favorito, predileto de todos é o Pix, porque o Pix cai na hora, tá ligado? Sem erro nenhum, apaziada. E ó, seguinte. Se você usar o código TASPO, você ganha até mil reais em bônus. Eu vou entrar aqui no slide, e esse aqui promete, tá? Vamos entrar com dinheiro. Vamos ver. Vou pôr cenzão, e eu vou colocar aqui um alvo de 2x, pra garantir o dobro do dinheiro. Espero que dê certo. Vamos ver. Vamos clicar aqui agora em começar, e só esperar que isso aqui vai dar muito bom. Rapaziada, lembrando, não usa aquele dinheiro que você não pode usar, porque assim que você pode ganhar, você também pode perder. Tomara que a gente ganhe agora, tá? Vamos lá. Tava com 2 mil de banca, coloquei aqui cenzinho, e agora é torcer pra cair num alvo maior que 2x. Bora? Vamos lá. Por favor. Ah, não. Não. Ah, não. Ai, caiu no quadro. Obrigado. Deu muito bom, véi. Dobrando 2 mil e cem. Chama, já caiu na conta, rapaziada. Lembrando, rapaziada, só o site pra maior de 18 anos, e usa aquele dinheiro que não te faça falta. Fechou? Bora voltar pro vídeo. Cara, você tá muito feliz hoje, né, cara? Muito, velho. É, meu Deus. Olha, tem gente na casa. Opa! Caiu! Faz o Sonic, faz o Sonic pra ele. Tô muito feliz! Por que você tá empolgado assim? É isso! Tô muito feliz! Que que houve? Irmão, hoje eu vou pedir a patina a morro. Mentira! Quase 3 meses, né? Sério? Tô muito feliz. Cadê a patina? Você vai dar o anel pra ela? Vou dar o anel, vou dar tudo pra ela. Cadê o anel? Mas, pera, pera. Puta. Oi, Lúcia. Oi, Tia Lúcia. Oi, isso tudo bem? Você lembra quando você deu a benção pra mim? Aham. O João também deu a benção, todo mundo deu a benção e chegou o dia, rapaziada. Eu vou pedir a Pati em namoro. Uhul! É, a Pati não tá aqui, né? A Pati não tá aqui, meu filho. Não, mas ela vem, porque a gente marca sempre duas horas, são quatro horas. A Pati viajou com o André. Peraí, o Dedec, ele é bolo gordo? Sim, a Pati viajou com o ex-marido dela. Sim. Caraca, então o Tasco é bom. Calma, o Tasco. Não, não, calma. Você tem que entender uma coisa. Calma, mano, calma, mano. A Pati e o André foram feitos um pro outro. Eles foram casados. E eles foram feitos um pro outro. Não adianta você insistir nisso. Larga a mão, desiste da Pati. Procure a outra menina pra você. A Pati e o André foram feitos um pro outro. Tem que entender isso? Gente, cuida desse menino. Ela não vem mesmo, Tito? Não, atende esse menino. Ela foi viajar, já falei. Atende esse menino, dá uma água pra ele. Eu vou pegar uma água. Calma, Tasco, quer dizer, Felipe. É, parece que foi ontem que eu conheci a Pati. Ela apareceu na minha vida no momento que eu mais precisava de companhia. Eu tinha acabado de terminar um relacionamento e ela tinha acabado de se separar também. Parecia que o destino queria nos unir. Mas eu, o careca, com fama de cachorro, teria alguma chance com a Pati? Com a irmã do João Caetano e a filha da dona Lucy? É, eu pensava que não. Mas como não eu já tinha, eu fui tentar a sorte. Mandei flores, eu fui carinhoso. E quando eu fui perceber, eu já estava pedindo a permissão do João e da Lucy pra namorar com ela. Estava tudo dando tão certo, até que eu precisei fazer uma cirurgia na cabeça. E como isso afetaria o nosso relacionamento? Simplesmente, essa foi a enfermeira que veio cuidar de mim. E vocês já podem imaginar os ciúmes que a Pati ficou, né? Mas conseguimos passar por tudo isso juntos. Mas de um tempo pra cá, eu estou sentindo que ela já não gosta tanto assim de mim. Meus amigos sempre me avisaram que casamento é uma coisa séria e sagrada. E não se encerra de uma hora pra outra. E infelizmente, eu acho que eles estavam certos. Mas será que a Pati fez tudo isso comigo pra no final ela voltar com o Dedé? Ai, e eu, sinceramente, espero que não. Às vezes, às vezes a pessoa, sei lá, o amor da sua vida tá do seu lado, você só não viu ainda. Olha pra frente, irmão. Não, pro outro lado. Um pouquinho, um tom um pouquinho mais escuro. Levanta, irmão. Vai ficar tudo bem. Pera. Calma, mãe. Tá melhor? Como é que tá melhor, Estefan? Olha, do jeito que tá no carro. Ele lançou até o forte novo. Acontece. Aqui é um abraço? Cara, minha pressão baixou de verdade. Que leite, irmão? Ai, James, agora não era pra brincar, né? É sério isso? Peraí, a Pati foi engajar com o André? Mano, é por isso que eu falo, velho. Não dá pra... Eu vou desistir do amor, velho. Sinceramente. Não tem mais por que eu ficar indo atrás dela. Mano, é uma situação delicada, mano. Vocês já... Mano, foram casados, né, mano? É. Você tem que entender também. Será que ela, tipo... Ela fez... Eu não pensei que ela te usou, mano. Jamais. Às vezes eles foram viajar pra conversar, só. Olha, você gosta dela. Vai viajar pra conversar? É porque aqui todo mundo... Sempre tem gente. Você gosta muito dela? Muito, cara. Então, se ela tá feliz, tem que ficar feliz por ela. Por mais que não seja com você. Não, tudo bem. Concordo com você, mas... E se ela me usou esse tempo todo só pra fazer vídeo pro canal dela? Não. Ou pra fazer ciúmes pro André? Não, não. Ela não é assim. Mano, é que você passou muito tempo atrás dela com a cabeça nela, irmão. Entende? Tem que tirar um pouco a cabeça. Irmão. Senão você vai se machucar. Ou ela, né? Não é pra fazer isso. Não tem graça. Calma. Vai ficar tudo bem. Cara, não é calma. Você já teve o coração partido alguma vez na vida? Já. E como você ficou? Bem. Ah, você fica bem na mesma hora. Depois de um dia. Ah, depois de um dia. Por isso que você vinha todo dia chorando aqui por outra pessoa, né? A única coisa de partido que a Stephanie tem é o partido que ela vota. Porque o coração ela não tem, irmão. Eu acho que eu não é a melhor pessoa pra você pedir conselho. É, mas você tem que deixar seu coração de gelo. Pega a Stephanie, irmão. Que pega a Stephanie? Ah, a gente é amigo. Tá louco. Eu e ela é amigo. A gente fez esse negocinho lá, mas é amizade. Fez negocinho o quê? Deu um beijinho. É, tudo esse negocinho. Olha, eu tenho uma ideia, então. A Stephanie poderia ser uma boa opção pra você fazer ciúmes. Por isso que você não pega a Stephanie... Eu tenho cara de opção, Jay. Calma aí, Margarida. Calma aí, Margarida, não. Pô, eu acho que deveria pegar a Stephanie. A Stephanie descarta. Leva ela pra viajar no mesmo lugar que a Patti vai. Eu não vou ser usada pra fazer ciúmes em Patrícia. Cara, sinceramente, eu não sei. Eu tô perdido, velho. Eu preciso dos meus amigos agora. Convoca todos aqui. Vou convocar, né? Patrícia, se você estiver vendo esse vídeo, acabou. Eu espero do fundo do meu coração que você seja feliz com ele, porque comigo você nunca mais vai ser. Cara, me fez de otário, velho. Me fez de otário, mano. Quem assistiu esse vídeo até aqui, o hashtag OCalvo merece muito respeito.